A CIDADE NO BRASIL Que Ele é o caminho, a vida e a verdade O consolo em tempos de tempestades Sei que Jesus me ama de verdade Que Ele é fiel e nunca falhará Que Ele é o caminho, a vida e a verdade O consolo em tempos de tempestades Ó Senhor, encha-me do Teu amor e da Tua paz Que meu vaso neste dia Tu possas encher Que descendas e descendas ao meu coração E que eu seja um prisioneiro de Cristo hoje A CIDADE NO BRASIL Jesus Cristo é o nome do meu Deus Não há outro no qual haja redenção Que Tua vida em minha vida venha morar Que Tuas obras possa eu manifestar Ó Senhor, encha-me do Teu amor e da Tua paz Que meu vaso neste dia Tu possas encher Que descendas e descendas ao meu coração E que eu seja um prisioneiro de Cristo hoje A CIDADE NO BRASIL 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 Tu és minha força, quando fraco estou, Tu és o tesouro que eu procuro, Tu és meu tudo, Senhor. Buscando a Ti como um fino ouro, E Te deixar seria um todo, Tu és meu tudo, Senhor. Jesus, Filho de Deus, Santo é Teu nome. Jesus, Filho de Deus, Santo, Santo és. Tomando meu fardo, cruz de vergonha, Ressuscitou-me em Ti, Tu és, Tu és meu tudo, Senhor. Quando eu caio, Tu me socorras, Quando com sedes enches minha alma, Tu és meu tudo, Senhor. Jesus, Filho de Deus, Santo é Teu nome. Jesus, Filho de Deus, Santo, Santo és. Jesus, Filho de Deus, Santo é Teu nome. Jesus, Filho de Deus, Santo, Santo és. Jesus, Filho de Deus, Santo és. Santo, Santo és. Santo, Santo és. Jesus, Nome Singular. Jesus, Nome Singular.